É porque o governador Romeu Zema, do Novo, utilizou as redes sociais na noite de ontem para dizer que os estudantes da rede estadual de ensino não serão obrigados a se vacinar para poder frequentar as aulas. A declaração foi feita ao lado do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, e do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos. E aí a gente abre aspas para o governador Romeu Zema, que ele diz assim, Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, vai ter acesso às aulas. Vale lembrar também que antes disso, o Nicolas disse que o comunicado do governador estaria relacionado com a, abre aspas para o Nicolas, liberdade dos estudantes. Que coisa triste, né gente? Ai, ai, ai. Depois de, estamos fazendo quatro anos dessa, desde que eclodiu aquela maldita pandemia de covid, as vacinas salvaram a humanidade, as vacinas salvaram milhões de vidas, e a gente ainda tem político fazendo pregação ideológica imbecil sobre isso. Eu lamento muito que o governador se alinhe a esse tipo de coisa, a esse tipo de pauta tiktoker, né? Porque é só para isso que isso serve, não serve para mais nada. A gente acabou de ouvir o governo federal querendo anunciar a ampliação de vacinas para a dengue, e aí vem uma turma falar de vacina, porque não especificou que é só contra a covid, não. Não existe liberdade absoluta, não existe direito absoluto. Nenhuma criança, nenhum filho tem direito de passar, por exemplo, poliomielite para outro. Uma doença que foi erradicada do Brasil e que infelizmente está voltando. Isso é ridículo, isso é estúpido. Eu repito, eu fico muito triste de ver um governador do estado da importância de Minas Gerais se aliar a pautas infantis como essa, apenas para ficar ao lado de dois políticos com grande visibilidade em rede social. É que no YouTube o pessoal está discordando, viu? O pessoal está falando que está certíssimo, não vou obrigar ninguém a se vacinar. A Silva, Dani e o Fernando também falando na mesma linha. Então tem gente divergindo aí dessa questão da vacina e apoiando aí esse comentário do governador Romeu Zema, do senador Cleitinho e do deputado Nicolas Ferreira. E tem gente falando de fila dupla aqui também, o Carlos. Percebe, João? Oi, pode falar, Ricardo. Percebe o que acontece? É de propósito mesmo. Eles colocam essas pautas, quatro anos depois, é em cima disso que tem político ainda querendo ganhar voto, porque não apresenta absolutamente nada que presta para a população. Tem que ficar incentivando essas coisas. E para quem pensa isso, eu espero do fundo do coração que você nunca assista a um filho doente porque contraiu uma doença séria de alguém que não quis se vacinar. É, a Silvia até mandou aqui, não pode comparar a Covid com a polio, mas, Silvia, a questão que o Ricardo tocou é porque eles não falaram a hora nenhuma que é a vacina da Covid. Eles não esclareceram nada, só falaram que não é obrigada a vacinação, mas não falaram nada, né, Ricardo? Mas pode comparar sim, João. Qualquer doença transmissível que mata tem que ser olhada como saúde pública, como interesse de saúde pública. Ninguém tem um direito, aliás, está na Constituição Federal, ninguém tem o direito de sair espalhando patógenos por aí, gente. Que conversa é essa? De novo, é isso que eu lamento, sabe? A gente tem um governador de Estado cerrando fileira junto a esse tipo de discurso.